Então esse é o meu fim? Girando igual uma pizza barata de supermercado? Pelo menos não é uma sala cheia de Tik Tok, que convenhamos, seria um fim bem mais horroroso do que esse. E eu acabei de perceber que nós viemos da porra, mas nós não somos porra nenhuma. Não somos nada mais que uma combinação doentia entre um jogador de League of Legends e um monge budista que bebe leite de búfalo das montanhas, direto das tetas. Eu sei que é aleatório, mas é tão horroroso quanto. Fomos feitos para quebrar, para nascer nos campos verdejantes do Windows e em seguida ser acertado por uma vaca que voava no furacão dia 5, para afundar em prazer e em seguida ficar preso nele pela dor. Essa é a flor que sobrevive perante a todo esse caos? Para amar e depois derrasta para cima? Do quentinho dos seus pés? No seu lar? No único lugar que você se sente pertencido? Pelo tempo que precisar, poderá ficar antes de ir jogar no Vasco.